Bem amantes da Colombofilia, como podemos ver, hoje é sábado, sábado 27 de agosto de 2022. Vai dar início aqui a nossa solta da Papoco de Parnaíba, a solta de Grande Fundo, de Recife a Parnaíba. 950 quilômetros aéreos. Pode dar início, ô Júlio, a solta. Aqui está o grande amigo Júlio, liderando nossos atletas. Campeonato Papoco 2022 Recife a Parnaíba 950 quilômetros aéreos. Prova de Grande Fundo. Está aí os atletas. Se juntaram. Isso a Globo não mostra. Um abraço aí a todos que fizeram com que esse campeonato se realizasse. Um abraço especial para todos que estão participando e para quem ajudou para que esse evento fosse um sucesso. Boa sorte a todos, amigos. Que vençam o melhor. Bom dia. Estamos em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Hoje, dia 27 de agosto, é a décima etapa da prova da colombofilia. Destino São Paulo, aproximadamente 700 quilômetros em linha reta. Já estão todos ansiosos. Já está dando o horário. Boa viagem para todos nós. Vai abrir? Tá bom. Vamos lá. Está dando o horário. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Nove, nove, nove Sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, partiu! E aí Bom dia a todos Estamos em Milagres, Bahia Seis horas da manhã Essa é a Copa de Fundo Montes Claros Montes Claros Montes Claros Seis horas da manhã Copa de Fundo Milagres, Bahia Todo mundo juntinho Montes Claros Montes Claros Montes Claros Tchau, tchau. Tchau, tchau.